Olá, pessoal, prezados alunos, estudantes, concurseiros da nova concurso, de outros cursos aí que também assistem a aula conosco, tá? Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Estou acompanhando aqui pelo chat aqui, estou perguntando, tá? A Tatiane, oi, Tati, vamos colocar sim, Tati. Vamos colocar sim, tá? Outra coisa também, pessoal, isso aí vai ficar disponibilizado no YouTube, tá? Para vocês acessarem a hora que vocês quiserem, ok? Tá? Então, estou esperando aqui, pelo meu relógio falta um minuto. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo jóia? Fala aí no chat, por favor. Sim, áudio bom. Obrigado, Tatiana. Estamos aqui com 17 pessoas. Falta? Não, não falta mais nada, são 19 horas. Então, vamos conversar, né, gente? Vamos começar a nossa aula hoje para vocês. Deixa eu ver aqui o slide, tá? E a gente vai trocando aqui figurinhas aqui no chat, tá? Cleide, boa noite, passo fundo, presente, nossa, Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Cleide, fogaço. Que coisa boa, boa noite. Seja todos bem-vindos, legal. Áudio bom, que bom, que bom. Então, vamos lá, pessoal. O que é que nós vamos estudar? Eu vou acompanhando o chat aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, né? O que estudar para o concurso do BNB, né? Falando do BNB, está na iminência de sair o edital. Vocês sabem, né? Deixa eu olhar aqui para vocês. Vocês sabem que saiu já, né? O contrato já foi divulgado. E esse contrato foi assinado em junho. E pelo contrato, a CES Grand Rio, que vai ser a banca desse concurso do BNB, ela tem oito meses para apresentar o concurso. Então, se o contrato foi junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Outubro já acabou. Estamos entrando no quinto mês. Quinto mês. Então, na realidade, pessoal, esse edital está na iminência. Na iminência de sair, tá? Por isso que a gente está fazendo essas aulas aqui pré-edital, para vocês já irem ganhando tempo, tá? E a grande sacada aqui, Jailton, meu aluno Jailton, boa noite. Que bom que você está aqui, Jailton. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Então, o que eu queria dizer para vocês, pessoal? Olha só. Presta atenção aqui nesse primeiro slide. Assuntos mais requisitados pelas bancas para concurso. Mas que concurso? Olha, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banestes, tá? Aqui, esqueci esse nome aqui, Banco do Nordeste, aqui é o Banco da Amazônia, o Azinho é da Amazônia, Banco do Nordeste e Banrisul. Então, esses assuntos aqui que eu separei, conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro, pessoal, são os assuntos que mais caem, que caem nas provas de concurso do banco, seja para qualquer um desses bancos. Daqui a pouco eu vou entrar particularmente no BNB, tá? Mas, olha, na parte de conhecimentos bancários, se você está estudando pelo pré-edital, né? Você está... Quem é meus alunos na Nova também, que está fazendo o concurso da Caixa, sabe que eu já falei isso. Então, esses aqui são assuntos que a gente não pode deixar de estudar. Sistema Financeiro Nacional, sua estrutura, órgãos do sistema financeiro, quem são os órgãos normativos, fiscalizadores, tem que estudar. O que é política monetária, seja ela convencional, não convencional, os instrumentos clássicos de política monetária. Como é que a gente vai fazer um concurso para banco e a gente não conhece os produtos bancários? O que é uma caderneta de poupança? O que é um CDB? O que é uma LCA, uma LCI? O que é um fundo de investimento? Então, não posso, eu não posso. O que é um CDC? O que é esses produtos? Eu não posso deixar de estudar. Porque a prova é para banco. Então, possivelmente, pode cair uma questão de produtos bancários. Outra coisa, noções do mercado de ações, mercado de capitais, normalmente cai câmbio, a CES Gran Rio, vou até botar um asterisco aqui, a CES Gran Rio gosta desse assunto aqui, pessoal. Como tem cobrado noções do mercado de câmbio nas últimas provas de concursos bancários? Seja ele do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco da Amazônia, como eles gostam de cobrar? As garantias do sistema financeiro, o que é aval, o que é fiança, o que é uma alienação fiduciária, o que é um peor mercantil, o que é uma hipoteca, a gente tem que estudar. Os crimes de lavagem de dinheiro, os bancos estão com a porta aberta para que esse crime seja feito. Então, tem que ter precaução. Os bancos têm que ter precaução contra a lavagem de dinheiro. LGPD, assunto cobrado em todas as bancas e em todo tipo de concurso. Uma lei de 2020, a gente tem que estar com ela na ponta da língua, né? Não tem como não saber isso para uma prova, seja ela de qualquer concurso. Até digo, né? LGPD hoje é para qualquer concurso. Na parte de atualidades, a gente tem que saber o que é um banco digital, o que é um banco digitalizado, quais são as diferenças, o que é fintech, o que é startup, o que é o open finance, a coqueluche hoje do mercado, que é essa questão do compartilhamento das suas finanças, criptomoedas, temos que estudar, a questão do banco sombra, que tem caído muito agora nos editais, o famoso programa instantâneo de transferências, o PIX, e as segmentações e interações digitais. Gente, isso aqui, como eu falei no início, é para qualquer tipo de concurso bancário. Eu diria para vocês que aqui, nessas duas disciplinas, né? Na Caixa Econômica, atualidades costumam vir dentro de conhecimentos bancários, mas eu digo para vocês que isso aqui está basicamente 80% da prova de conhecimentos bancários, tá? 80%. E por que não é 100%? Porque às vezes tem uma questãozinha de ética, do código de ética, tem uma questãozinha que a gente vai ver específica do concurso de cada banco, que é o que eu vou tratar agora, para o BNB, tá? No contrato da banca, não tem informado que é conhecimentos bancários, deve vir com um peso bem grande, aposto em umas 30 questões. Ixi, será que é tudo isso? Tatiana, não sei, não sei, mas eu acho que conhecimentos bancários, eu dei uma olhada rápida, conhecimentos bancários tem, né? Eu não vi informática, informática realmente eu não vi, mas normalmente tem, né? Tá? Normalmente tem. Voltando para cá, gente, voltando para cá, então, esses assuntos aqui são assuntos chaves, ou para estudar agora para o concurso do BNB, que está na iminência de sair o edital, ou estudar agora para o concurso da Caixa, que a iminência do edital é sair em janeiro, em janeiro de 2024. Então, são os dois próximos concursos na área de bancos que a gente aguarda. Legal? Agora, vamos lá, professor. E além desses assuntos genéricos na prova de conhecimentos bancários, o que é que poderá ser cobrado no concurso do BNB? Agora, eu vou falar, né? Além desses assuntos que eu falei, que deve vir no edital, para o concurso do BNB, pessoal, não tem como não cair pelo menos uma questão de FNE. E por quê? Por que deve cair uma questão de FNE? Porque o Banco do Nordeste do Brasil é quem administra o FNE, o Fundo Constitucional para o Financiamento do Nordeste. Então, pessoal, essa lei aqui, você quer fazer uma boa prova para o BNB? Você quer fazer uma boa prova do BNB? Primeira coisa, né? Eu vou falar no final, tá? Eu vou falar no final. Faz uma assinatura premium aqui na nova concurso, pessoal. Tá? Valores baixíssimos e você já vai ganhando tempo pegando os bisus dessas leis, né? Tanto para a Caixa Econômica como para o BNB. Então, vocês já vão estudando. Esse plano de assinatura premium aqui da nova concurso é para 500 concursos. 500 concursos. Eu vou falar mais isso no final. E não pensa que o valor é alto não, tá? Você vai ver a surpresa do valor disso aí. Ok? Então, essa lei aqui, a gente tem que estudar ela. Tem que estar com ela na ponta da língua. Olha só. O BNB, né? Ele tem o maior microcreto produtivo orientado, o famoso MPO, da América Latina. Vocês acham que o BNB vai perder a oportunidade de exigir da banca, que no caso ia ser as Grand Rios, que ela coloque uma questãozinha de crédito amigo? Acredito que não. Porque nos passados, nos últimos concursos, cai uma questãozinha de crédito amigo. Por quê? Uma divulgação da marca. Isso aqui é um produto diferenciado do BNB. A gente vai falar nele daqui a pouquinho mais. O crédito amigo é outra questão que deve cair. Ah, você que é estudante, que faz graduação, está numa faculdade, você já ouviu falar no FIES? O Fundo de Financiamento Estudantil? Então, o FNE financia o FIES e o FNE é administrado pelo BNB. Então, não faz nenhum sentido não dar importância para isso. Não sei se vai cair todos esses assuntos que eu estou te falando, mas há uma probabilidade de ser explorado. Depois do Banco do Brasil a nível nacional, que é o fortíssimo é o Banco do Brasil, a nível nacional no crédito rural, depois dele, a nível regional, o BNB é destaque. O BNB tem várias linhas de crédito rural para os seus clientes. Então, a gente tem que estudar as linhas de crédito rural, conhecer o crédito rural na ponta da língua também. Não tem como. E, por fim, aqui, será que o BNB não vai também exigir da Banco uma questãozinha de código de ética? Então, pode ser que desses um, dois, três, quatro, cinco assuntos, pode ser que tenha duas ou três questões. Por isso que a gente tem que estar afiado, porque são assuntos exclusivos do BNB. E aí, pessoal? E aí? Alguma pergunta? Pelo último, Edital está bem diferente? Talvez você, Michael, né? Boa noite, Michael. Olha só, na parte de conhecimentos bancários, não. Na parte de conhecimentos bancários, essa parte aqui, ela é muito cobrada. O Edital, no geral, é que dá muito atenção para técnicas bancárias, né? aquelas questões lá técnicas que eu acho, como faz muito tempo que a gente não tem concurso do BNB, né? Se eu não me engano, o último concurso do BNB foi em 2018 e feito pela Sesgranril, né? Que hoje, aliás, pela Sesgranril não, pelo CESP, que hoje é Sebrasp, tá? Mas, na área de conhecimentos bancários, isso aqui é qualquer luxo cair na prova do BNB, tá? Pelo menos é o que eu tenho conhecimento, tá, Michael? Tá? E aí, pessoal? Bom, qual é a minha proposta agora, né? Em cima desses assuntos específicos aí do BNB e de alguns assuntos aqui no final de conhecimentos bancários, né? A gente vai falar alguma coisa, resolver algumas questões para a gente ir se afinando no pré-edital, né? Sobre esses assuntos. Caligiane Crispim tem raciocínio lógico e quantitativo no edital, é verdade, isso aí eu li, sim. Raciocínio lógico e quantitativo tem lá no contrato. Isso aí eu vi também, Caligiane. Tem sim, isso tem lá, tá? Bom, vamos lá aqui, pegar aqui uma primeira questão, tá? Que eu peguei da prova da Fundação Getúlio Vargas do BNB em 2014. Analista bancário. Vamos lá. O Fundo Constitucional do Nordeste, tão lembrado da lei aqui, ó, a Lei 7.827, tá? Tem seus recursos administrados pelo Banco do Nordeste do Brasil, PNB. Quanto a esse fundo, analise as afirmativas a seguir. Olha, aqui é pra gente saber, vocês vão ver que eu vou tentar resolver essa questão com vocês. Agora, se vocês não lerem essa lei, se vocês não estudarem essa lei, vai ficar complicado, né, você saber como resolver essa questão. Então, vamos lá. Inciso I, ele quer, né, que a gente analise as afirmativas. Na formulação dos programas de financiamento do FNE, o Fundo Nacional Constitucional para o Nordeste, né, Fundo Constitucional para o Desenvolvimento do Nordeste, será observada a proibição de aplicação a recursos a fundo perdido. É verdade, pessoal. E aqui, ó, aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, olha aqui, ó, a Lei 7.827, eu trouxe aqui alguns artigos dela, tá? E ela é a regulamentação do que o artigo 159 da Constituição fala dos fundos, né, constitucionais. Então, a Constituição prescreve o Fundo Nacional, né, e todos esses aqui, ó, do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte, e a Lei 7.827 trata exclusivamente do FNE, por isso que tá em vermelho. Então, diz aqui, ó, o artigo 3º desta Lei 7.827, respeitadas as disposições dos planos regionais de desenvolvimento, serão observadas as seguintes diretrizes, e tá aqui, ó, proibição de aplicação dos recursos a fundo perdido. Então, voltando pra questão aqui, esse inciso primeiro aqui, ele é correto, ele é verdadeiro, ele é certo, ok? Os planos regionais de desenvolvimento poderão estabelecer prioridades para fins de distribuição dos recursos entre os beneficiários do FNE. E aqui a gente trouxe também, ó, também o mesmo artigo, né, tá? No inciso terceiro, ele diz, ó, tratamento preferencial, as atividades produtivas de pequenos e mini produtores rurais e pequenas e microempresas, as de uso e incentivo de matérias-primas, mão de obras locais e as que produzem alimentos básicos para o consumo da população, bem como aos projetos de irrigação, quando pertencente aos citados produtores e suas associações e cooperativas. Então, vai haver um tratamento preferencial, prioritário, para essas atividades produtivas. Por isso que a gente diz que o BNB é um banco, né, de desenvolvimento regional, tá? Por isso que a gente fala isso. Então, esse inciso aqui, ele também é certo, ele também é verdadeiro. vamos ver aqui agora. Os recursos do FNE devem ser aplicados no Nordeste, assim compreendido como a região abrangida pelos estados. Aí ele colocou Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Aí é os estados do Nordeste. Mas está errado, porque o BNB, ele não só abrange, apesar dele ser banco do Nordeste do Brasil, ele não abrange só, né, essas regiões. Porque, ó, lá no artigo 5º da lei diz o seguinte, ó, Nordeste, para a lei, é o seguinte, a região abrangida pelos estados do Nordeste, está aqui todos eles, e além das partes dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, incluído na área de atuação da Sudene. Então, não é só os estados nordestinos aqui, como foi descrito. Então, isso aqui está falso. Legal? Então, é falso. Então, a alternativa correta, o gabarito, é letra A, conforme está ali em cima. Legal, pessoal, é assim, né, é nesse naipe aqui, que caem as questões sobre o FNE. Muito legal, muito vendo o ordenamento, né, normativo da lei do FNE. Então, gabarito, letra A, estão corretos os incisos 1 e 2. Legal? Bom, outra questão aqui, a segunda questão, a CEP BNB 2010, a CEP fez muitas provas do BNB no passado. Analista bancário, ainda dando, né, uma atenção especial o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste, o FNE. Aí, ele diz aqui, ó, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, a FNE, é um instrumento de política pública federal, tá, operado pelo Banco do Nordeste do Brasil, S.A. Então, é uma sociedade anônima, né, o Banco do Nordeste é uma sociedade anônima, que objetiva contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste, através da execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com o Plano Regional de Desenvolvimento. Sobre o FNE, assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar aqui, letra A, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste tem a finalidade específica de financiar em condições compatíveis as peculiaridades da área atividades econômicas do semiárido, as quais destinará todos os recursos disponíveis. Aqui, uma pegadinha, né, porque não são todos os recursos disponíveis. Há uma distribuição aqui, ó, não são todos. Aí, tá na lei 7.827, artigo 2º, parágrafo 2º, destinará a metade dos recursos. Estão vendo como a gente tem que estar com essa lei na ponta da língua e na cabeça também, não é verdade? Então, esse inciso aqui, ele já está o quê? Falso, tá? Ele não é verdadeiro e ele quer a correta, isso aqui é falso. São beneficiários dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste os produtores e empresas, pessoas físicas e jurídicas, além das cooperativas de produção, que desenvolvem atividades produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial e agroindustrial da região Nordeste. Legal, isso aqui tá ok. Vamos ver a letra C. O Fundo Constitucional do Nordeste dá tratamento prioritário ou preferencial às atividades produtivas de grandes produtores rurais. Não são de grandes, né, pessoal? A gente já leu aqui, né, são de pequenos, médios, né? Não são de grandes, né? É para as pessoas que têm mais necessidades, daí tem que ter mais desenvolvimento para aquelas que precisam e não os grandes produtores. Isso aqui já tá errado, né? Eu não vou ficar passando, mas vai deixar aí, né? A Nova Concurso deve deixar esse material na descrição, além de ficar no YouTube, que vocês estão vendo aqui como eu chamo a atenção de cada item desses, porque está errado, ok? Eu sempre chamo a atenção, né? Mas para a gente ganhar tempo, né? Como vai ter os slides, né? E vocês estão vendo aqui, vocês vão ver que está errado. Letra D. Os financiamentos do Fundo Constitucional do Nordeste poderão ser concedidos a empresas em qualquer estado do Brasil. Aqui já tem um erro, né? Já tem um erro aqui, não é em qualquer estado do Brasil, é a região Nordeste, incluindo aquela parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. E outro erro aqui, no final, que fala que podem ser aplicados os recursos a fundos perdidos, a gente já leu que a lei diz que proíbe isso. Dois erros já nessa. A principal fonte de recursos do Fundo Constitucional do Nordeste é o repasse de 5% de toda a arrecadação dos impostos de qualquer natureza do governo federal. Não é 5%, não são 5%. Está aqui, artigo 6º, inciso 1º, está aqui claro, 3% do produto de arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza é que vai ser destinado para o FNE. Legal? Então, isso está errado. Então, o gabarito dessa questão, realmente, o que está certo é a letra P de bola. entendendo que essa região Nordeste aqui inclui uma parte do Espírito Santo e do Estado de Minas Gerais naquela parte do Vale do Jequitionha. Então, letra B. Mais uma questão também do BNB no mesmo concurso. Olha aqui como eles exploram, está vendo aqui? Mais uma questão do FNE. Então, fala da lei 7.827, tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento da região Nordeste mediante a execução de programas e financiamento aos setores produtivos em consonância com os respectivos planos regionais de desenvolvimento. Aí fala, considere as afirmações abaixo como V, se verdadeira e F como falso. Vamos lá. O Banco do Nordeste do Brasil, como uma instituição financeira federal de caráter regional, é administradora do FNE. Perfeito. E está aqui, eu botei um quadrinho aqui, o que é o Banco do Nordeste? Como é que ele foi criado? Olha aqui, criado por uma lei federal em 1952. E aqui fala que tem o capital da União aqui com 90% controlado pelo governo. Bom, os encargos financeiros dos financiamentos concedidos pelo FNE são definidos pelo Banco do Nordeste do Brasil. É claro que não, né, pessoal? Encargos financeiros não podem ser estipulados por um banco, né? Isso aí é política econômica, né? Política monetária. Vocês sabem que tem o COPOM, o Comitê de Política Monetária, que define a taxa básica de juros, a taxa de referência. E é através dela que as demais taxas, né, seguem essa referência. Então, não é o Banco do Nordeste, isso aqui está falso. As principais, vou botar aqui, falso, segundo, né? As principais atividades beneficiadas com o financiamento do FNE são a indústria, agropecuário, turismo, por intermédio de diversos programas definidos no plano regional de desenvolvimento. Beleza, aqui tudo bem, aqui correto, né? Definido no plano, isso aqui é verdadeiro. O Banco do Nordeste do Brasil financia com recursos provenientes do FNE o programa de turismo regional, tem por objetivo a implantação, expansão, modernização e reforma do setor do turismo. Isso aqui também é verdadeiro. Então, vamos lá, ó. V, F, V, V. V, F, V, 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 gabarito, letra B de bola, conforme está ali em cima. Legal, pessoal? Como é que vocês estão vendo aí essa linha do FNE? Está tudo tranquilo? É por aí, pessoal. A prova da Sesc Grand Rio, ela vai vir por aí nesses assuntos do BNB. Estão gostando das questões? Está fazendo sentido para vocês? Responde aí, fala alguma coisa se está tudo ok. Podemos seguir? Vamos fazer mais uma questão? Não estou ouvindo ninguém. Gosto muito da nova concurso e principalmente desse professor maravilhoso, excelente didática. Opa, Edneide. Obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos para mais uma questão aqui, ó. Vamos para mais uma questão aqui. O Fundo Constitucional, olha aqui, ó. De novo a prova lá de 2020. Outra questão. Está vendo como esse assunto é muito explorado, né, pelo BNB nas suas provas? Então, eu acredito, né, que na Sesc Grand Rio, pelo menos uma questão vai ter de FNE. Então, ele quer a falsa. Vamos ver? As linhas de crédito do FNE destinam-se preferencialmente para pequenos produtores. Verdade. Aqueles que necessitam mais, né? E aí, o fundo é constitucional para esse tipo de pessoas, né, de trabalhadores. Não são os grandes, são os pequenos. Beleza. Não está errado. Então, não é o gabarito. Isso aqui está certo. O FNE constitui-se fonte de financiamento de médio e longo prazo para os setores do agropecuário, do mineral, agroindustrial e industrial. Claro, ainda poderia botar mais setores aqui. Isso aqui é correto também. São beneficiados pela concessão dos recursos do FNE os estados do Nordeste e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Perfeito. Aquela região que agrega a Sudene. A Sudene. Obrigado, Marilene Rios. Obrigado. Muito obrigado. Então, aqui também, né, está correto. A gente já viu, né, estados do Nordeste e uma parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Constitui fontes de recursos do FNE. 3% da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza. A gente acabou de ver que é isso mesmo. A gente acabou de ver que é isso mesmo. Fizemos uma questão lá que estava com 5% e, na realidade, são 3%. E agora, o setor turismo não tem acesso a financiamentos com recursos do FNE. Isso aqui está falso. O setor hoteleiro, o setor de turismo é beneficiado pelos recursos do FNE. Como ele quer a falsa, a falsa é exatamente a letra E. Caligiane, Crispim, a aula irá até que horas? É até uma hora, né? Até as 20 horas, tá, Caligiane? É uma hora. Por isso que eu estou correndo aqui um pouquinho que eu separei um bocado de questão bacana. Está aqui o material, né, que vai ficar para vocês, para vocês verem como eu estou resolvendo, né, explicando aqui, ó, o artigo 6º, que fala em 3%. Legal? Bom, mais uma questão 2018. Olha aqui, é o SESP. Essa foi a última prova, tá? Então, foi o SESP que elaborou e a gente adaptou ela para deixar ela em múltipla escolha. Porque, nessa época, o SESP fez essa prova de certo e errado. Então, vamos lá. A respeito do Banco do Nordeste, né, o BNB, de programas de atuação que permite a promoção e desenvolvimento da região Nordeste, do Fundo Constitucional do FNE e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Julgue os itens a seguir. Entre as fontes de recursos do FNE, inclui-se os financiamentos obtidos em entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, nos quais incide um imposto sobre operações de crédito de câmbio e seguro, o famoso IOF. Está errado, porque são recursos, né, para o desenvolvimento. Então, eles são isentos do IOF, tá? São isentos do IOF. Eu não trouxe aqui o material para vocês, onde diz isso, mas esses fundos, como é para desenvolvimento, eles não têm IOF. As empresas instaladas em municípios do Espírito Santo de Minas Gerais, incluindo a área de atuação da Sudene, pode ser beneficiada com os recursos. Legal, isso aqui é verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro. Para financiamento de pessoa jurídica, o FNE cobra taxa de juros Selic, acrescida da inflação medida pelo índice nacional de preço ao consumidor amplo IPCA e de spread bancário. Pessoal, aqui quem estudou um pouquinho taxa de juros, né, sabe que aqui tem uma, né, uma aberração. Eu tô com uma taxa aqui de referência, né, e outra taxa de referência. Normalmente, se você não sabe disso, né, as taxas de juros, ela tem uma parte, né, que é uma taxa de referência, que pode ser o Selic, o IPCA, e mais uma taxa de juros, mas já mais duas taxas de referência. Ou é Selic ou é IPCA. Então, isso aqui também está falso. Isso está errado. Isso não é verdadeiro. Os recursos do FNE podem ser direcionados para o financiamento estudantil. O famoso FIES, né, que o FNE, ele financia os estudantes, tá? Então, o que é que tem aqui de certo? Certo tem A1, A1 não, A1 está errada, tem certo A2 e A4. Vamos lá, ele quer Ele quer A2 e A4 é verdadeira, A1 e A3 é falsa, gabarito letra D de dado. Está aqui, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, conforme a gente está vendo aqui, ó, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Isso aqui é o financiamento do FIES, beleza, tá? Então, gabarito letra D. Mais uma questão de novo, na lista bancário, agora, olha só, estou falando que nessa prova do concurso aqui que caiu muito o FNE, olha o que que vai cair aqui, ó, as microfinanças, vai falar do microcreto produtivo orientado, né, o BNB é o maior banco em microfinanças, né, microcreto produtivo orientado da América Latina, ele ia perder essa oportunidade? Não iria. As microfinanças têm permitido maior acesso da população de baixa renda ao mercado financeiro, por intermédio da oferta de serviços e produtos bancários. Em relação à inserção dessa população, né, da microfinanças, no mercado bancário, assinale-a correta. Apenas os bancos oficiais estão autorizados a realizar operações de microcreto? Não. Existem bancos também privados que fazem isso, tá? Consideram-se operações de microcreto aquelas realizadas com pessoas jurídicas até o valor de 20 mil, isso é verdade, quando a gente estudar o MPO vocês vão ver, e pessoas físicas até 10 mil. Eu não gosto desse tipo de questão, né, mas na realidade não era 10 mil, era 15 mil na época, tá? Então, isso aqui também está errado. Olha só, o programa de microcreto produtivo orientado do Banco do Nordeste do Brasil, ainda botou aqui, Crede Amigo, tá? Facilita o acesso ao crédito a milhares de empreendedores que desenvolvem atividades relacionadas à produção, à comercialização de bens e à prestação de serviço. Tá vendo aqui, pessoal? Certíssimo, e eu queria olhar para vocês aqui para falar do Crede Amigo. Olha só, nessa parte de MPO, microcreto produtivo orientado, o BNB, tá? Ele está em vantagem, ele tem uma expertise muito grande, e a grande sacada, né, do microcreto produtivo orientado do BNB é a questão do aval solidário, pessoal. Então, pelo menos assim, o BNB pega 10 grupos de produtores que querem esse crédito, né, o Crede Amigo, tá? E esses 10, esses 10 beneficiários em grupos, eles são co-obrigados uns dos outros. Então, não adianta só dos 10, apenas 9 pagar, tá? 9 pagar. Não adianta, porque 1 não pagou. Então, ele força, né, força, nesse nível de contrato de aval solidário, que todo mundo paga o seu empréstimo sob pena de um prejudicar os demais, entendeu? Esse é o famoso aval solidário, isso foi de uma expertise sensacional do BNB, tá? Por isso que ele tem o melhor crédito produtivo orientado, tá? Esse é o gabarito da questão, tá? Aqui é o gabarito da questão. Deixa eu pegar essa borrachinha, deixa eu voltar pra minha caneta, tá? Não se inclui no Programa Nacional de Microcrédito, ele tá falando que não se inclui as cooperativas, claro que tá, dentro desses créditos, as cooperativas estão dentro, sim, tá errada a letra D. Nas operações de microcrédito, dentre as garantias exigidas, não é permitido o aval solidário, eu acabei de dizer pra vocês, né, que a grande sacada desse MPO é o aval solidário, que eu acabei de explicar. Então, essa questão, o gabarito é letra C. Gabarito, letra C. Pessoal, como é que tá aí? Como é que tá aí? Opa, se lê da Lemos, obrigado, obrigado, querido professor, você é o cara, muito obrigado. Eduardo Cardoso, tudo bem? Tudo sim aqui? Gente, e aí? Tudo bem com vocês? Estão vendo aí? Tudo questões envolvidas para o concurso do BNB. Tá legal? Qualquer coisa aí, qualquer pergunta, a gente tá aqui. Olha aqui de novo, olha, mesmo concurso, olha se o BNB perdeu a oportunidade, olha aqui, o Crede Amigo, instituído pelo Banco do Nordeste do Brasil, S.A., em 1998, é o maior programa de microcrédito da América Latina, utilizando como garantia das operações uma metodologia que é peça-chave do bom desempenho do programa. A garantia utilizada, no caso, o Crede Amigo, aí tá aqui, né, pessoal, o gabarito, letra, D de dado. Agora, olha só, olha só, D de dado, e foi assim que saiu o gabarito preliminar. Ah, professor, o senhor acabou de explicar que é verdade. O problema, pessoal, que às vezes, né, os caras querem inventar pegadinhas e termina fazendo besteira, né, ele termina fazendo besteira, porque botou aqui, ó, a fiança solidária, tá, a fiança solidária. O nome não é fiança, tá, solidária, é aval solidário. mais acontece quando a gente estuda garantia, a gente sabe que as garantias podem ser mediante contrato e pode ser também, as garantias podem ser através de títulos de crédito, nota promissória, duplicata, etc. Então, o aval, o aval solidário, tá, é para instrumentos formalizados e título de crédito, que é a maioria das operações, tá, mas se for uma operação por contrato, cabe a fiança, a fiança solidária. Como o enunciado aqui não falou sobre a característica, né, da formalização desse crédito, acredito eu que houve muito recurso e no final, né, posteriormente, a banca anulou essa questão, só por causa do item C, mas o que o BNB utiliza realmente, né, nos seus financiamentos do crédito amigo, é o aval solidário. Entenderam isso, né, terminou entrando um pouquinho em garantias do sistema financeiro, tá, parabéns professor, não conheço o canal, quantas vezes por semana tem essa live? Ixi, essa live, minha amiga Lívia, tá, live é quando eles me pedem para fazer uma live, Essa específica é para dizer que nós temos, né, 500 cursos lá na Nova Concursos, que eu vou dizer para vocês a grande oportunidade e eu faço parte, né, dessa equipe de professores da Nova Concursos, legal? Segura aí que tem uma assinatura prêmio aí legal, quero passar para vocês, tá? Mais uma questão desse concurso agora, né, do 2018, né, que foi o CESP, que hoje a gente chama de CESP, né, CESP. Os recursos do FNE são aplicados exclusivamente, exclusivamente para o desenvolvimento da região Nordeste, aí lascou, né, porque ele utilizou a palavra exclusivamente, e aí excluiu aquela parte de Minas Gerais, e excluiu aquela parte do Espírito Santo. Então, isso aqui é falso, isso aqui não é verdadeiro, tá, não é verdadeiro. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os recursos do FNE não podem ser utilizados para financiamento de programas de Estado e Município. Soxen, se não puder, para que a gente criou esse Fundo de Desenvolvimento? Isso aqui também está falso, né, nada a ver. Inciso 3. No âmbito da agricultura familiar, parte dos recursos financeiros é destinado a financiamento da região do semiárido. Tá lá na Lei 78, né, 27, a Lei 78, 27, né, que cuida do FNE. Isso aqui está correto, isso aqui é verdadeiro. E aqui a gente já tinha lido, né, os recursos setoriais estabelecidos de acordo com as diretrizes da Sudene podem ser utilizados para o financiamento da indústria de defesa. Aqui é a questão de armamentos militares e consta isso lá dentro dos financiamentos, né, da área da Sudene pelo FNE. Então, estão corretas A3 e A4, o gabarito é letra C. O gabarito é letra C. Legal, mais uma questão exclusiva, né, do BNB. E aqui eu trouxe, né, obrigado, Luiz de Cavalcante, muito obrigado, meu amigo, não sou top, não. Eu estou aqui só para ajudar vocês. Obrigado. Questão 10, né, uma prova recente do Banco do Brasil, caiu isso, né, então como a gente falou que o BNB é forte no crédito rural, né, eu trouxe essa questão, ó. Pessoal, o crédito rural atende a diversas finalidades do setor rural. A modalidade de crédito destinada ao financiamento das despesas normais dos ciclos produtivos, da compra de insumos até a fase da colheta, é denominado. Pessoal, o crédito rural, ele tem quatro modalidades. Ele tem a modalidade custeio, tá, ele tem a modalidade comercialização, ele tem a modalidade investimento e ele tem a modalidade industrialização. São quatro. Então, de cara, isso aqui não é uma modalidade, tá, de crédito rural, tá. Agora, quando é que eu preciso de custeio? Quando eu, por exemplo, preciso comprar insumos, eu quero, eu vou plantar soja e eu preciso das sementes de soja. Então, eu vou pedir um dinheiro pra custear. Outro exemplo de custeio, tá, eu quero, eu preciso de dinheiro, né, para fazer a limpa da minha terra, né, eu quero limpar a minha terra antes de plantar. Isso faz parte do ciclo produtivo, né. Comprar, como eu já falei, de sementes, de insumos, né, antes da colheta. Isso tudo é custeio e já é o gabarito. E quando é que é comercialização? É quando eu tiro a colheta, né, eu tenho a produção, mas de repente essa produção não está no momento de eu vender. O preço está muito baixo. Então, eu vou pedir dinheiro aos bancos para, no caso, estocar, ou eu vou precisar de dinheiro dos bancos para transportar essa minha mercadoria que está na zona rural para a cidade grande. Isso aí é dinheiro pra comercialização. Não é o caso da questão. Ah, e quando é investimento? É quando eu tenho uma área rural, eu tenho uma área rural e eu quero comprar um trator, eu quero cercar a minha área rural, eu quero fazer um poço artesiano, tá, eu quero fazer um açude. Tudo isso aí é investimento. E quando é industrialização? É quando eu quero dinheiro para beneficiar, né, o que eu colhi. Então, por exemplo, eu plantei soja e eu tenho uma fábrica de óleo de soja. Então, eu vou pedir dinheiro, eu vou pedir dinheiro aos bancos para fazer o beneficiamento da soja e transformar essa soja em óleo. Isso é industrialização. Como aqui falou de ciclos produtivos, não é compra de consumo, aqui só cabe o custeio. Essa é uma questão que poderia cair no BNB, porque o BNB trata do crédito rural. Tá legal? Então, questão letra C. Bom, aí, né, eu trouxe para vocês aqui agora, já falando um pouquinho daquela parte dos 80% da prova, eu separei algumas questões recentes. Olha aqui, ó, Baneste 2023. Não vou tratar exclusivamente de assuntos do BNB, mas que vai cair na prova do BNB o Sistema Financeiro Nacional que eu li para vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Sobre o Conselho Monetário Nacional, CMN, e o Comitê de Política Monetária, COPOM, assinale as afirmativas a seguir, tá? Questão agora ampla, né? Conhecimentos bancários, que vai cair na prova também. Então, diz aqui o seguinte, olha só. São objetivos do Conselho Monetário Nacional, o órgão normativo, o chefe do sistema financeiro, a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Aqui é um dos objetivos, né, do órgão máximo do sistema financeiro. Correto, beleza, isso aqui tá certo. Esse é o órgão normativo, é o chefe. São órgãos supervisores sobre a esfera do chefe, a esfera do Conselho Monetário Nacional. Quem são os órgãos supervisores, conhecidos como os órgãos fiscalizadores e que são órgãos de execução. Enquanto o chefe é órgão normativo, tá? Ele dá ordem, tá? Ele manda. Os órgãos de supervisão, fiscalização, executam. Então, ele tá dizendo, são supervisores do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, perfeito, a Comissão de Valores Mobiliários, perfeito. O Banco Central vai cuidar do mercado monetário, o mercado de crédito e o mercado cambial e a Comissão de Valores Mobiliários vai cuidar do mercado de capitais, o mercado de ações. Aí ele diz, e a Superintendência de Seguros Privados, errado. A Superintendência de Seguros Privados vai cuidar da parte, né, lá, de seguros, resseguros, títulos de capitalização, previdência aberta. Não tem nada a ver com a vinculação com o Conselho Monetário Nacional. Então, isso aqui está errado. Uma pegadinha, incluir aqui a SUSEP, né? Mas a SUSEP é órgão de fiscalização do Conselho Nacional de Seguros Privados e não do Conselho Monetário Nacional. Professor, como é que o senhor sabe isso? Está aqui, ó, trouxe até para auxiliar vocês, ó. Os órgãos normativos, está vendo aqui, ó? Todos eles normativos começam com a palavra Conselho, está vendo aqui, ó? Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, a questão 2 está errada, o inciso 2, porque ele diz, são fiscalizadores vinculados ao Conselho Monetário. Banco Central, ok, CVM, ok. Está vendo aqui, ó, vinculados ao CMN. Está vendo aqui o quadrinho? A SUSEP é vinculada ao Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Então, está errado. Então, está errado, tá? Por fim, a principal decisão de cada reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária, é a definição da taxa de juros SELIC, né, conhecida como a SELIC Meta, pelo Banco Central do Brasil. Perfeito. Por sinal, hoje, né, já teve o primeiro dia da reunião do COPOM, e amanhã, esperem no Jornal Nacional, que vai sair a taxa SELIC Meta, né, divulgada aí pelos órgãos de imprensa após as 18 horas. Isso aqui é verdade, o COPOM define a taxa de juros. Então, estão corretos os incisos 1 e o terceiro. O 2 está errado. Então, 1 e 3, gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Ok? Vamos para mais outra questão também, ó. Tudo questão recente, gente. Só para vocês ficarem ligados como caem assuntos de conhecimentos bancários em prova de banco. Vamos lá. V para verdadeira, F para falsa. A partir da Lei Complementar 179 de 2021, assunto que está em evidência, o Banco Central passou a ter autonomia. Verdade. A gente disse que o Banco Central conseguiu, né, a autonomia através dessa Lei Complementar 179. Estudamos ela muito. Estudamos nas nossas aulas online e estudamos nas aulas presenciais. Agora, para contratar servidores e definir salários, não. Ele tem autonomia operacional, tá? Mas não para definir salários. Existe uma política salarial no nosso país que tem que ser seguida. Aqui é uma pegadinha. Isso aqui está falso, tá? Não vai definir os salários. Tem que seguir as regras, né? As estatais e tal. O Banco Central do Brasil tem a missão institucional de garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. Artigo 1º dessa Lei 179. E zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo para fomentar o bem-estar da economia e da sociedade. Parágrafo único do artigo 1º, tá? Se você conhece um pouquinho a Lei 179, vai ver que isso está lá. Verdadeiro. Verdadeiro. Literalmente tirado da lei. Verdadeiro. O Banco Central do Brasil se submete à auditoria independente. Isso é verdade. Trouxe até alguma coisa aqui, ó. Que os bancos, né? Está tudo aqui explicado que os bancos, eles precisam, né? Ter auditoria independente. E está aqui também o objetivo fundamental do Banco Central. Os artigos que eu falei e o parágrafo único. Deixei aqui, né? Deve ir para a descrição. E se não, vai estar aí no vídeo para você pausar e vocês verem que eu estou fazendo tudo isso baseado em lei. Tá? Então, isso aqui é verdade. Os bancos, né? Eles precisam ter auditoria independente. Então, o gabarito vai ser FVV. FVV, gabarito, letra B. Segura aí, pessoal. Estamos já chegando aqui, né? A 15 minutos do final e tem novidade boa aí para vocês no final. Segura aí que tem aí a assinatura prêmio. A nova concurso botou para vocês não desistirem de fazer essa assinatura e ter acesso a 500 concursos. Não é só concurso bancário, não. 500 concursos. Olha aí, mais uma. Gostei demais dessa prova do Baneste. Técnico bancário. Na área de conhecimentos bancários. No mercado de capitais, títulos e valores imobiliários, né? Mercado de capitais, mercado de ações. As seguintes instituições são reguladas pela CVM. A CVM, ela cuida do mercado de capitais. Verdade. A exceção de uma, a sinália. Pronto. Aonde é que se opera, se compra e vende os títulos e valores imobiliários? Na Bolsa de Valores. Se a CVM cuida dos títulos e valores imobiliários, ela vai fiscalizar a Bolsa de Valores. Bem, todos os tipos de fundos de investimento são fiscalizados pela CVM. Eu uso até uma palavrinha chave nas minhas aulas, né? Dando uma dica pra vocês conhecerem um pouquinho como é que é as minhas aulas, né? Tá aqui, ó. Dicas sobre a CVM. Aí eu uso essa palavrinha aqui, FUDAS, olha. Ela fiscaliza os fundos de investimento, as debêntures, as ações, as swaps, né? Mercado de derivativos. E ela é, põe a mão na massa, mas no mercado de títulos e valores imobiliários, tá? Mercado de títulos e valores imobiliários. Então, está correto. Fundo de investimento, seja ele de renda fixa ou renda variável, é com a CVM. Auditores independentes, porque as SAs que trabalham nos títulos e valores imobiliários, tem que ser auditadas. E a CVM está lá olhando isso. As sociedades anônimas e os títulos e valores imobiliários, eles são classificados, né? Se é um título bom, se é um título ruim, se é uma sociedade anônima boa, se é uma sociedade anônima ruim. Então, existe a questão da avaliação de risco. Que a gente conhece como RATE, né? Então, RATE A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-B-B-B-B, né? Então, as classificações dos melhores títulos têm a letra A. B, C, D já vai dificultando mais. Tudo isso acompanhado pela CVM. Agora, sociedades de capitalização, pessoal, é o baú da felicidade do Silvio Santos, né? Aqueles carnês lá do Silvio Santos. É o Ouro Cap que o Banco do Brasil vende, né? Títulos de capitalização. Eu aplico pensando em ganhar um prêmio. Um prêmio no sorteio e tal. Títulos de capitalização. O Silvio Santos faz muito isso. Só que isso aqui é fiscalizado pela SUSEP, né? Pela SUSEP. O mercado de títulos de capitalização é SUSEP. Não é CVM. Ele quer exceção. Ou seja, ele quer o que não é fiscalizado pela CVM. Está aí. A exceção está na letra C. Sociedades de capitalização. E aqui um quadrinho para a gente nunca esquecer, ó. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, elas fiscalizam as sociedades anônimas abertas. Aquelas que têm ação, né? Títulos e valores imobiliários na Bolsa de Valores. E ela procura proteger quem? Quem compra esses títulos. Quem compra esses títulos são chamados de acionistas. Já o Banco Central, ele fiscaliza os bancos. Fiscaliza as instituições financeiras. Com o intuito de proteger quem? Os clientes dos bancos, tá? Aqui é um quadro comparativo para a gente ter uma ideia, né? Do que é CVM e do que é o clientes. Guilherme. Professor, os criptoativos se submetem a CVM? Olha, já tem lei nova aí, Guilherme, tá? Assunto novo. Mas já foi definido o que é o Banco Central, tá? O Banco Central do Brasil é que vai fiscalizar os criptoativos. E eu não digo o que é criptoativos, né? Porque quando a gente fala em criptoativos, não tem regulamentação. São as moedas digitais brasileiras, né? Que já tem o nome. E será DREX. Mas é regulamentada. Então é uma moeda digital. Não é uma criptomoeda, tá? E essas moedas digitais que estão em lei, quem vai fiscalizar é o Banco Central. Criptomoedas são desregulamentadas e não tem fiscalização de nenhum órgão. Então o DREX que está vindo aí não é a mesma coisa que um Bitcoin, tá? Mas isso a gente vê nas nossas aulas lá, tá? Quando a gente falar nessas moedas digitais. Beleza? Então, não sei se eu te ajudei, Guilherme. Se te ajudei, dá um toque aí pra mim, tá? Bom, a última questão pra gente encerrar aqui e ir para a assinatura prêmio da nova. Vamos lá, ó. Quanto a noções do mercado de câmbio, analise os itens a seguir, ó. O mercado de câmbio é regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central. Perfeito. Em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários. Errado. Aqui é Títulos e Valores Mobiliários. Quem fiscaliza é a CVM. Mas ele está falando aqui de câmbio. Câmbio. Mercado cambial só o Banco Central. Tá? Então isso aqui está falso. Era uma pegadinha. A CVM fiscaliza o mercado de capitais. Mercado de ações e não o mercado de câmbio. As taxas de compra e venda de moeda estrangeira no mercado de câmbio brasileiro são livremente pactuadas entre as partes. Verdade, né? A gente trabalha com o regime de segmento livre. As taxas, né? É pela lei da oferta e da procura. Então os valores, né? São negociados, né? Conforme a pactuação, o livrimento nos contratos. Sem problema nenhum. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas podem comprar e vender moeda estrangeira sem limitação de valores. Também é verdade. Desde que é observada a legislação, as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e a regulamentação é ditada pelo Banco Central. Tudo certinho, né? Ah, professor, quer dizer que eu posso comprar 80 mil dólares e viajar? Pode, né? Poder pode. Só que na fiscalização você só pode levar em mãos hoje até 10 mil dólares, tá? Então você descumpriu a regulamentação. Mas assim, a limitação de valor é pra você sair com ela em espécie, tá? Se você for pego pela Receita Federal, né? Se você levar 80 mil dólares, é possível comprar? É. Só que você vai ter que declarar na Receita Federal. Legal? Então aqui estão corretos apenas o 2 e 3, né? 2 e 3 o gabarito vai ser a letra D, tá? Letra D de dado. Legal? Bem, pessoal, olha aqui, ó. A Nova Concursos está aderindo ao Black Friday, né? Maior da história, tá? A Nova Concursos, pra quem não conhece, né? Ela é uma... Uma... Um curso, né? Online, né? Que já aprovou mais de 70 mil pessoas. Tem 1 milhão de acessos nas redes sociais. 100 mil alunos ativos, tá? Bom, tá aqui, ó. Os últimos concursos. Ela colocando aqui a quantidade de aprovados, né? Na minha área do Banco do Brasil, olha só. Em 2021, aprovou quase 800 alunos, né? Então, a Nova Concursos dispensa comentário em aprovações de alunos, tá? Tá aqui vários depoimentos, né? Que vocês podem ver depois, que vai estar aí o material na descrição, né? Vários alunos aí que foram aprovados, tá? São mais de 100 mil vagas previstas aí pra concurso, né? Nem tá aqui o BNB, né? Que vai sair, mas tá aqui Correios, Polícia Federal, INSS, IBAMA, Polícia Civil, Caixa Econômica, inclusive dou aulas aqui, né? Eu dou aulas pro concurso da Caixa aqui na Nova, TSE. Então, vários concursos que vão sair aí. Então, você adquirindo agora, né? Agora, até o dia 5, né? Você adquirindo, né? Nesse primeiro lote especial, você vai ter acesso a 500 cursos com mapas de questões, legal, ó? Atualizações, mentorias, ferramentas de planos simulados, tá? E, pessoal, tudo isso, né? Que no preço normal seria R$ 997, no preço promocional seria R$ 418, A nova concurso está fazendo aqui a Black Friday, olha aqui, ó, 12 parcelas de R$ 19,90. 12! Ou, se você não quiser pagar, né? Em parcelas, você pode adquirir por R$ 238,80 pra acesso a 500 concursos. Esse é o lote especial. Esse lote especial, ele vai até o dia 5 do 11, tá? Até as 23 horas e 59. Depois vai ter outros lotes, mas os valores, obviamente, né? Que vão ser definidos, né? Serão outros, né? Então, esse R$ 19,90, né? Sai apenas por R$ 0,65 por dia, né? De você acessar. Legal? Então, tá tudo aí pra vocês, pessoal, né? Tá tudo aí. Eu queria agradecer a atenção de vocês pelo nosso trabalho aqui, né? Espero que tenham gostado, né? Espero que vocês nos procurem aí nas redes digitais, nas mídias sociais, aliás, né? Estamos sempre à disposição de vocês. Legal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Então, eu queria desejar a vocês uma feliz noite, né? E muito sucesso pra todos vocês, né? E conta conosco aqui, Black Friday, preço muito legal, R$ 12,19,90. De R$ 12,19,90, exatamente. Grande abraço, pessoal. Sejam todos felizes. Boa sorte, sucesso. Bons estudos.